Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Star Certo aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo E galera, do último episódio pra esse aconteceu muita coisa, tá? Basicamente nós exploramos toda essa região Eu consegui, eu destruí várias das bases de Remnants que tinha nessa região Eu acho que a única base de Remnants que ficou ativa foi aqui, tá? Eu vou deixar lá pra gente farmar, ou aqui ou aqui, eu não tenho certeza de quais das duas estrelas agora, galera Eu vou deixar elas ativas pra gente conseguir farmar Alphacores agora Mas o mais importante, galera, que eu quero mostrar pra vocês Ah, primeiro, eu farmei alguns Alphacores, eu já coloquei alguns Alphacores nas minhas colônias aqui de bola, tá? E além do mais, eu coloquei Alphacores na Star Fortress Tanto de Batata Bolada, que fica um pouquinho mais distante, quanto de Forja das Bolas Porque esses dois lugares estavam sendo muito alvo de ataque, tá? Ah, e eu preferi fazer isso, isso aqui só tem 3.978 de defesa E tem 15.000, uai Por quê? Ground Defenses ainda? Eu ainda não fiz upgrade? Não faz sentido nenhum, galera Não acredito que eu deixei isso passar Tá bom, então a gente tem que evoluir isso aqui Infelizmente aqui eu não consigo colocar Planetary Shield, mas tudo bem Galera, nós achamos, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês Mas isso aqui é uma Pristine Nanoforge, tá? Pra aqueles que não sabem, dentro do jogo aqui Nós temos, deixa eu mostrar Nós temos a Corrupted Nanoforge, que ela dá 20% de produção Mais uma unidade de produção e tudo mais E nós temos também a Pristine Nanoforge Que é basicamente uma Nanoforge corrupta, só que muito OP, tá? Então nós colocamos ela ali em Outbreak Disease Justamente pra aumentar a qualidade dessa Heavy Industry aqui Melhorar muito a qualidade das naves, enfim Muita coisa ali acontecendo, tá? Se não me engano, existe um bônus pra galáxia inteira Pra todas as minhas colônias, que aquela Pristine Nanoforge já dá E basicamente, um dos pontos mais interessantes que ela faz É melhorar a qualidade em muito, tá? Das nossas naves Inclusive, uma das coisas que nós poderíamos fazer aqui Seria diminuir isso aqui, tá? Porque agora não faz diferença, tá? E eu poderia, por exemplo Colocar More Ships Assim, ó, pronto Então, minhas frotas vão ficar gigantescas, tá? Vão ter problemas? Vão ter um pouco, talvez um pouquinho mais de qualidade? É, vamos assim Eu acho que assim tá bom, tá? Ah, isso aqui nós vamos gerar umas frotas muito maiores Tá vendo, galera? E com muito mais naves Isso aqui é bem interessante Tudo por causa da Pristine Nanoforge, ó, tá? Ah, Warships e Carriers Eu acho que assim tá ótimo Carriers é bem... Talvez... Ah, deixa assim, meu Ah, então isso tá ok Deixa eu só ver se eu habilitei aqui todos os fights Habilitei, as armas também estão todas habilitadas Estão, né? Acho que estão Seleciona tudo aí E dá Confirm Perfeito, ok Ah, então tem isso, galera E o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer aqui agora, tá? A primeira coisa Ah, deixa eu mostrar aqui na inteligência pra vocês Importante Nós estamos recebendo expedições a todo momento, tá? Por isso que eu achei importante colocar alguns alfacores ali Eu ainda preciso farmar mais alfacores, galera Mas, enfim, ainda não deu tempo Outra coisa que eu fiz foi reatribuir meus story points aqui, tá, galera? Eu troquei essa habilidade pra essa Pra que a gente possa colonizar um lugar a mais E eu troquei essa habilidade pra essa Porque nós vamos precisar dessa habilidade aqui pra última parte do jogo aqui, tá bom? Ah, então vamos lá Deixa eu vir pra cá E o que eu vou fazer, galera É, basicamente Cara, tá Vamos lá Eu não Já aprendi a fazer isso Eu peguei todos os itens que eu vou precisar aqui, tá, galera? Tô carregando um monte de cores aqui e tudo mais Porque nós vamos usar Ah, esse item aqui é maravilhoso, tá? Esse item aqui Que eu achei explorando Eu não sei se eu cheguei a mostrar ele pra vocês Esse item aqui também é maravilhoso, tá? Ah, mas, enfim Vamos lá Vamos fazer isso Vamos levar pra lá Vamos colonizar a nossa estrela prometida Eu não sei se vocês se lembram Mas essa estrela aqui, ó Ela é simplesmente insana 100% 100% 125% 200% mais que tem Extreme Heat Que nós precisamos disso aqui, tá? E precisamos de um lugar sem atmosfera também Ou seja, esse lugar aqui é perfeito pra proteção Ah, nós temos lugar aqui de 125% Mas que dá pra tirar esse Extreme Cold E nós temos... Tinha mais um lugar ainda que dava pra tirar Enfim, galera Aquilo ali dá umas 5 colônias fáceis, tá? Eu não sei se eu vou pegar todas as 5 Mas o fato é que nós precisamos colonizar lá Então deixa eu chegar lá na minha outra colônia E eu já volto com vocês Ok, galera Chegamos aqui Vamos na Fortaleza Primeira coisa Deixa eu vir aqui Fortaleza, ok Ah, vamos reparar nossas naves aqui Fazer Manage Ah, você tá com esse administrador? Na verdade, não Quero esse aqui Obrigado Então, por favor, Alphacore Você costuma ser um pouquinho mais legal Aqui em Fortaleza Deixa eu só lembrar o que nós temos aqui Ela ainda não tá no nível máximo O Growth tá ok Não dá tanta grana assim Se não me engano Hazard Rate 150 Produção de voláteis Vamos melhorar isso aqui um pouquinho, galera O que eu quero aqui, então? Na real, acho que nem dá pra melhorar tanto, né? Deixa eu ver 18k aqui Talvez aqui caiba 9k 12k 21k Perfeito Então, aqui no High Command Eu quero instalar um iCore Eu quero um Beta Core Porque isso aqui diminui o upkeep desse negócio, tá? Então, aquilo ali já ajuda Não tem itens que eu consiga colocar ali Então tá de boa Heavy Batteries Isso aqui tá custando quanto? 4k Isso aqui eu consigo evoluir? Não 4k Tem um pouquinho de demanda Aqui eu vou colocar um Gamma Core Pra diminuir a demanda desse lugar Star Fortress Bom que o upkeep é razoável Orbital Works A mesma coisa Orbital Works A mesma coisa Eu acho que eu vou colocar um Beta Core aqui Star Fortress Ainda não tô convencido O que eu vou colocar? Way Station 2k 5k 4k 2k Ok Star Fortress Eu acho que eu vou colocar um Beta também Pra diminuir O upkeep Tá bom, galera? Isso aqui já vai Dar uma bela grana aqui Galera, outra coisa que eu vou fazer aqui É colocar um item Pra aumentar a mineração de voláteis Afinal de contas isso aqui só minera voláteis Basicamente isso Então vamos instalar ele aqui Isso aqui vai aumentar a mineração de voláteis Que vai ser maravilhoso Basicamente mais grana pra gente Acessibilidade aqui tá decente Eu não preciso aumentar em nada Aqui eu poderia usar pontos Por exemplo, galera Pra aumentar alguma coisa aqui Acessibilidade Se não me engano aqui é acessibilidade também Mas não acho que seja necessário Por enquanto Isso aqui tá quase em 100% já Tá bom O que tá faltando aqui na verdade, galera É indústria O que tá faltando nesse planeta Nesse planeta aqui É indústria Vamos pro próximo Tá, eu já fui em você Esse aqui já tem um monte de coisa também Deixa eu até olhar O que nós temos ali Form Eu acho que eu não tenho nada Pra instalar em form Aqui tem mina Que também aumenta voláteis É, eu tenho que ir nesse lugar Então vamos pra lá Pera What, não, what Meu Deus, não consigo clicar Não, Phelps é do outro lado do universo Não quero em você, não Quero ir Aqui Longe pra Diacho Por que que eu não consigo clicar, galera Cadê longe pra Diacho Eu realmente não me lembro mais Como que fica Isso aqui é do lado do Juca Longe pra Diacho Era aqui do lado, não era? Isso aqui é Delta Legion Aqui, longe pra Diacho Pronto Tava aqui do lado Sou cego, galera Sou cego Beleza Vamos aqui em Manage Colony Mining Nós queremos colocar um itemzinho Oh, no É só em Gas Giant Você não é Gas Giant, né? Oh, crap Jurava que dava Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que vale a pena Investir mais cores, galera Não me parece Na real que tenha Não me parece Porque aqui já tem Comércio não demanda nada Isso aqui tá de boa Talvez Colocar um core Pra aumentar Na verdade Reduz a demanda, né? Isso aqui demanda Maquinário Isso aqui demanda Algumas coisas Talvez um corezinho Você não seja uma ideia Na One Extension Ah E aqui também Só pra melhorar A qualidade Isso aqui Aqui eu já tô com Alpha Core Sinceramente não tem mais nada Pra fazer aqui O que daria pra fazer Ah, eu já melhorei, inclusive Ok É, ali não tem mais nada Pra gente fazer, né, galera? Deixa eu ver como é que eu estou De combustível Não tá no máximo Então vamos reabastecer aqui Colocar no máximo Tem um monte de tranqueira Aqui que a gente tinha carregado, né? Inclusive eu nem consigo pegar isso aí Tá de boa Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem um Ah, Freelance Administrator Se ela é Freelance Eu tenho que recontratar ele depois? Será? O que você faz? O que você quer? 5 mil Salário de 2.500 por mês Ah Será que esse cara Vai sumir? Sei lá Vamos contratar ele, galera Contratei ele aí Porque eventualmente Talvez a gente precise Ah Não, não quero pegar nada daqui Ok Uma das coisas que eu não olhei Foi no bar daqui, né, galera? Vamos olhar aqui rapidinho Ver se tem alguém aqui Me contando Onde estão as Disrupções aqui Não me parece Vamos sair O que que tem aqui? Officer E mais um Freelance Administrator Perfeito Ah Deixa eu ir do lado do Juca aqui agora Let's go Ok, galera Cheguei aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Não Naves Não Aqui Continua Ah Não quero pegar nada Sai Manage call Perfeito Vamos lá, galera Então você Eu também quero que use um Alpha Core Por favor Não mais aquilo ali Ah Tá com 2 de 2 ainda Population aqui tá crescendo Aqui é 150 de hazard rating Way extension Eu acho que tá acabando Na real Aqui no Star Fortress Você deve ser a coisa mais cara daqui, não é? É Não Na verdade o High Command é o mais caro Perfeito Então aqui no High Command Vamos instalar um Core de A Quero você Star Fortress A mesma coisa Tá Um de você Heavy Batteries Vamos colocar um Gamma Core Ah Planetary Shield Não precisa de nada Fuel Production Eu acho que não Na verdade dá, né? Isso aqui aumenta em 3 Isso aqui também aumenta em 3 Pera A gente vai ter que ver a diferença Pera É a mesma coisa, né? Não sei porque que apareceu assim Mas tudo bem Coloca aí Vamos aumentar a Fuel Production Desse lugar Salvo engano Production E demanda Eu poderia colocar um Corezinho Aqui pra diminuir A sua demanda de coisa Vamos colocar um Beta Porque o resto tá acabando Essas outras coisas estão ok Aqui talvez seria bom colocar um Gamma Pra diminuir essa demanda aí Aqui também Aqui também seria bom colocar um Gamma Mas eu não tenho mais Então Deixa assim por enquanto Tá bom, galera? Isso aqui eventualmente vai dar bom Tá? Eventualmente vai dar bom Beleza, galera Colocamos tudo que a gente precisava lá Deixa eu carregar um pouco mais de Supply aqui Porque Supply Vai ser necessário Ah, aqui tem um Catalytic Refining Sem Atmosfera Vamos carregar isso aqui também Tô acima Um pouquinho acima Deixa uma tranqueira aí então Deixa eu ver o que é Deixa uns Organics aí Pronto Ok Ah, feito com sucesso Se eu não me engano Não tem nada aqui, né? É, de fato não tem Oh, crap Eu aceitei uma missão Sem querer aqui, galera Pera aí Foi você que eu aceitei, né? Sorry Não, não quero Não quero fazer nada não Ok Ah, beleza Deixa eu voltar aqui, galera Porque me chamaram a atenção Pra uma coisa aqui Uma coisinha que vai Fazer uma bela diferença pra gente Eu esqueci de instalar O item aqui no Comércio Então vamos lá fazer isso Isso vai aumentar bastante A grana que esse sistema aqui gera Deixa eu chegar aqui Se eu não me engano Eu poderia colonizar Esse lugar aqui também Manage Colony Aqui E aqui eu tenho Itens pra instalar E aumentar o comércio Nesse lugar Vamos aumentar Isso aqui já vai dar Mais uma grana pra gente Tá, galera? Além disso Deixa eu até olhar Os planetas que eu não colonizei Isso aqui, por exemplo Não tá colonizado É 125, tá vendo, galera? E é hot Interessante Com ruínas Isso aqui tá colonizado Aqui também Aqui também não tá colonizado Também é hot Não tem nada de mais Na real É habitable Ok Tem esse lugar aqui Que é cold E não tem atmosfera Salvo engano Nosso item Ele tira Não é você É você, né? Ele tira o cold E tira o darkness E adiciona a demanda De 10 voláteis no planeta Certo? Não é isso? Então Se a gente quisesse Colonizar esse lugar Daria? Se bem que aqui não tem atmosfera É, nem vale a pena Ok Agora Agora, galera O que nós estamos prontos pra fazer? Pra vir pra cá Tá? E começar Nosso processo de colonização Gas Giant Terran World Vamos pra lá Tá? Vamos pra lá Que vai ser sucesso demais Ok, galera Cheguei Onde nós vamos Estabelecer uma belíssima colônia Olha que coisa linda Rich ore Moderate hair Ambundant organics E rich farmlands Tá? Então, assim Melhor do que isso Só dois dias, né, galera? Vamos colocar aqui E aqui Vai ser O Akalandia Tá? E vai ser a base Das nossas operações De agora em diante E a primeira coisa Que nós queremos construir Eu tenho que esperar Isso que você construiu É, oh, crap É verdade Vamos pagar esse hazard aí Vamos Deixa eu ver Se não tá Em necessidade De nada Exatamente Vamos colocar aqui Mil de comida Pra eles Um pouquinho de organics Não que aqui precise Eu acho que esse planeta Aqui não é um planeta Que precisa de organics Vamos colocar aqui 250 luxuries E por enquanto Tá ótimo Eu já coloquei eles Pra usar isso aqui Já? Já? Beleza, ok Então Vamos Inclusive Deixa eu ver Se já chegou alguém aqui Não Alguém aqui já chegou Tá? Inclusive me dando Me dando Missões aqui Deixa eu olhar esse planeta 100% também Ok E do outro lado aqui Vamos pra lá então Vamos vir aqui Deixa eu colonizar Esse menino aqui Beleza Estabelece uma colônia aí Aqui vai chamar Deixa eu pensar galera Ok galera Esse planeta aqui Vai se chamar O Akandia Então nós temos O Akandia E o Akandia Deixa eu colocar Pra usar isso aqui Vamos pagar o hazards Mesma coisa aqui Toma mil De comida Ah Eu esqueci de colocar Supplies Naquele outro lá galera Oh crap Eu esqueci de colocar Supplies Sabia que tava faltando Alguma coisa Toma 200 organics Toma 250 luxuries Aqui Maravilhoso Passar bem Tá aí Acho que não faltou nada Beleza Por enquanto aqui tá ok Ah Deixa eu ver se alguém Chegou aqui Não Ok Alguma coisa Decente Continue Continue Não quero Thank you very much Vamos lá galera Deixa eu voltar aqui Porque eu esqueci De deixar supplies Lá galera Não consigo clicar Ok Pronto Preciso deixar Os supplies Aqui Manage colony Toma um bocado Supplies Pra não ter que voltar Aqui mais Beleza E galera Tem outro lugar aqui Que dá pra Colonizar também Deixa eu ver aqui Cadê o extreme hot Esse cara aqui É um dos caras Que eu quero colonizar Eu acho que seria legal Colonizar esse lugar Aqui também Que é 125 Também é um lugar Insano Vamos pra lá Colonizar ele Chegamos Estabelece a colônia Faz aí Isso aqui vai ser Quase o acândia Quase o acândia Beleza Pago hazard Isso aqui tá ok Eu quero deixar Alguns organics Aqui Deixa 200 Tá um organics Aí Deixa Mild food Deixa Suprai Ops Eu Consegui Dar misclick Pra variar Deixa Suprai Sai e deixa luxúris Aí Também Ok Pronto Você pode usar O que tiver no estoque É nóis Certo Certo Ok Deixa eu ver se Alguém já chegou Aqui Não Perfeito Sai E por último Mas não menos importante Galera Nós temos que colonizar Esse lugar aqui Esse lugar aqui vai ser Um dos piores Pra aumentar de tamanho E tudo mais Inclusive deixa eu olhar Se tá correto É eu tô um pouquinho Acima aqui Se a gente reparar bem Coisa pouca Coisa pouca Pouca coisa acima Quase nada Esse lugar aqui Pode ser você Os caras aqui Não tem bônus Nenhum Fala sério Cara horrível Tudo bem Beleza Fica aí A gente vai ficar Com um planeta a mais Vamos lá Colonizar ele Esse planeta aqui Vai ser extremamente Importante pra gente Porque ele Basicamente Vai ser a base De proteção Desse lugar aqui Galera Então deixa eu chegar aqui Vamos estabelecer uma colônia Estabelece aí Isso aqui vai ser Hum Ok galera O nome disso aqui Vai ser Mas Pell Rain Assim Mas Pell Rain É o lugar Onde o Surtur Fica Surtur Pra quem não sabe É quem provoca O Ragnarok Aquele demônio de fogo Ok Deixa aí Mas Pell Rain Usa aí Pago Hazard Toma isso aqui Toma isso aqui Que você vai precisar Toma comida aí Toma milão Isso aqui Tá ótimo Certo Acho que não faltou nada Pronto Outra coisa que eu fiz aqui Galera Deixa eu até olhar Chegou alguém aqui Chegou O que você tem aí pra nós Nada Sai Tem alguém aqui Não Quem Beleza Outra coisa que eu fiz aqui Galera Foi regerenciar Nossos planetas aqui Tá galera Eu coloquei esses caras Pra cuidar do Phelps E do Culpa do Aka aqui Culpa do Void Olha eu Olha eu Olha a falha Galera Culpa do Aka aqui Ai ai E eu estou gerenciando Esses outros aqui Juntamente com esse cara Salvo engano É tá bom assim Tá bom assim Outra coisa que aconteceu Foi que Fortaleza do Juca Cresceu E nós começamos a construir Um comércio aqui também Tá galera Então Essa parte de colonização Tá pronta Eu basicamente Preciso O que tem pra cá Cadê Cadê Eu descobri um Ah tá aqui Uau Nem tinha visto Explora aí Pega os negócios Nada demais Achei que teria Alguma coisa decente Mas aparentemente não Galera Então O nosso Sistema aqui Tá pronto Ah Faltou um Com o Relay Faltou um Com o Relay Tem um aqui Não tem Oh no 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 Oh no Eu vou ter que construir Um Relay Pera que eu não me lembro O que que gasta Eu acho que não gasta Muita coisa na real Vamos lá então Vamos construir Aproveitar que eu tô com Alpha Core Ok Coloca aí Oh crap Faltou Machinery Acredito nisso Nunca falta Machinery Faltou agora Beleza Então Eu vou ter que voltar aqui Com o Machinery Pra construir um Relay E construir um Relay De comunicação Tá galera Deixa eu fazer isso rapidinho Deixa eu voltar aqui Embora Lá eu consigo pegar Todos os recursos Que faltam Rapidinho Galera Mas o Pelha Que acabou De fazer O que ele deveria fazer Então a primeira coisa Nós vamos construir É uma Orbital Station Constrói Por favor Outra coisa Nós vamos fazer É fazer upgrade Do mega port Aqui Essas coisas são importantes Quase o Akand Provavelmente aconteceu A mesma coisa Então upgrade Aqui Orbital Station High tech Ok A outra coisa Nós vamos fazer É aqui Em Wakand Nós vamos fazer Eu peguei Do mega port E construir Também A estação Orbital High tech Ok Ok galera Cheguei aqui Hora de Clicar no sol Vamos lá Sol é nóis Vamos lá Por favor Coloca o negócio lá Procede com a operação Perdi um pouquinho De combustível Aqui Vamos sair Deixa eu ver Onde ele criou Criou o negócio Cara Eu tomo muito cebolinha Hoje Onde ele criou O negócio Isso aqui Pera aí Quero vir aqui Baron World Repara tudo aí Manage Colony Aqui tá ótimo Deixa eu olhar uma coisa Você é o cara Com Hot Certo Eu consigo Instalar o item aqui Na verdade consigo Só que Vai precisar De muitos Voláteis Tá galera Então Vamos instalar O negócio aqui Em teoria Isso aqui Deveria diminuir O hazard rating Tá Deveria Não tá indo Oh crap Eu coloquei o item errado Não, não, não Desinstale isso aí Eu preciso instalar Isso aqui Ah Tem que ter um colonal Tap perto Yay Tira isso aí Por favor Pera What? Não deveria ser aqui Install item Oh no Oh no Tá bom galera Whatever Ok galera Eu não estou conseguindo instalar Porque eu preciso de um patchwork aqui Ou de um militar base Ou de um high command Tá Então por isso que eu não estou conseguindo Ah Instalar o que eu preciso aqui Inclusive Ah Agora que eu Isso já estou construindo coisas aqui Pra que eu não esqueça Isso aqui A orbital stage já tá sendo feita Certo? Beleza galera Então as outras coisas que eu quero fazer É justamente Petrol HQ E daí Waystation E daí Planetair shield E daí Ground defense Tá? Isso aqui pra eu não esquecer Tá galera? Eu quero que essas coisas sejam construídas E depois eu vou fazer o upgrade em cada uma delas Então isso aqui tá feito Aqui vai ser a mesma coisa Deixa eu já colocar aqui Waystation Ah Vou sempre Enter shield Colocar as outras coisas aqui Perto o HQ Uau Vou conseguir acabar com a minha grana Galera E isso aqui Beleza Feito Vou ser a mesma coisa Vamos adicionar as estruturas aqui Tá Todas essas estruturas São estruturas Necessárias pra gente Vou colocar todo mundo aqui Depois a gente pensa No restante Feito E por último Mas não menos importante Nessa aqui também Nós queremos adicionar Todo o restante Dessas Coisas aqui Beleza 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 E beleza Mas Eu não esqueci de fazer A principal coisa Que eu vim fazer aqui Que é vir no Estabilizador de localização Aqui galera E nele Nós vamos construir Exatamente Esse Con relay aqui Que é o relay de comunicação Vamos ligar o telefone aqui A linha né Telefônica Com o resto do mundo Isso aqui garante um bônus De estabilidade nos planetas Que vem Vou mostrar pra vocês Vou chegar aqui Olha só que lindo galera Agora Quando eu vim aqui Manage colony Aqui em cima Tem lá Makeshift Com relay Por conta do teu Relay aqui Todo mundo tá mais feliz E todo mundo tá feliz É uma felicidade só E é isso Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tá Por quê Porque agora Nós vamos em busca De habilitar Os portais O que que é isso Basicamente Nós vamos em busca De zerar o jogo De cumprir O restante da história dele Tá bom Espero que tenham gostado Desse episódio Nosso episódio De super colonização Aqui né Nós finalmente Achamos o Akalandia Maravilhoso Aquele abraço do Aka E até mais Tchau tchau